Olá pessoal, eu sou a Amanda Monteiro e esse vídeo foi bastante pedido aqui no canal. Então, atendendo a esses pedidos, eu vou mostrar como fazer arte para capa de caderno. Então, agora você vai poder fazer as suas capas de caderno personalizadas e fica comigo até o finalzinho desse vídeo que eu vou te mostrar como salvar e preparar a sua capa para impressão. Nós vamos fazer as capas no aplicativo Canva e você pode fazer usando apenas o seu celular. Vamos começar. Vamos abrir o aplicativo Canva. Agora vamos vir nesse sinalzinho de mais aqui embaixo. Tamanho personalizado. E a medida? 2.480 por 3.508. Aqui é pixels mesmo. Aqui é a medida de um documento A4. E essa capa que nós vamos fazer, ela é ideal para o caderno A5, tá bom? Agora eu vou até a galeria que eu vou buscar uma guia que eu vou disponibilizar para facilitar o trabalho de vocês. Vamos vir no sinal de mais. Galeria. E essa aqui é a guia, eu vou deixar disponível para você no meu canal do Telegram. E se você não tem Telegram, não se preocupe, é só me chamar no direct que eu mando ela para você, tá bom? Os links do meu canal do Telegram e do meu perfil no Instagram para você chamar no direct estão na descrição desse vídeo. Agora vamos ajustar. Pronto. Agora vamos começar pelo fundo. Você vai colocar o fundo. Esse primeiro que eu vou fazer é da mini rosa. Então eu vou pegar um fundo que eu tenho aqui. Caso você queira fazer o igual, eu vou disponibilizar o material que eu vou usar para as capas aqui, tá bom? Você pode fazer do tema que você quiser, da forma que você quiser, seguindo esse mesmo passo a passo que eu estou dando nesse vídeo. Mas caso você queira fazer igual, acho que eu vou mostrar aqui, eu vou disponibilizar o material também no Telegram. E se você não tem Telegram, me chama no direct que eu mando para você. Eu vou voltar a galeria para buscar o fundo. Eu vou usar esse fundo gradiente. E o fundo é o seguinte, aqui na guia, ele tem que vir até esse retângulo aqui, que está em cinza mais claro. Prontinho. Agora eu vou vir aqui em posição e vou jogar ele para trás. E vou aqui selecionar a guia e vou vir em transparência. Vou aplicar aqui uma transparência para que a gente possa ver o fundo e ao mesmo tempo ver a guia para não ultrapassar nada aqui. Na hora de imprimir e colar na capa do seu caderno, não dá problema. E a parte principal do caderno, a parte que vai estar com as informações, com a arte, com o desenho, com o nome, com o que você quiser colocar. Deixa eu tirar aqui um pouquinho a transparência. Ela tem que estar dentro desse retângulo cinza mais escuro, tá bom? Ela não deve ultrapassar essa parte cinza que está mais escuro. Vamos lá, eu vou voltar a galeria para pegar um elemento. O elemento é esse aqui. Aí você pode aumentar, diminuir, posicionar como quiser. Só não pode ultrapassar essa parte mais escura da guia. Agora eu vou lá em texto, sinal de mais, texto, inserir um título. E esse aqui eu vou fazer com o nome. Com o texto selecionado, eu vou vir aqui em cor. E aqui eu posso mudar a cor. Eu vou colocar nessa cor aqui para fazer a demonstração. Agora eu vou vir em fonte. E o Canva oferece muitas fontes na versão gratuita. Você pode escolher. Eu vou ficar com essa aqui. Olha, se você quiser usar essa mesma fonte, dá um print na tela. Está demorando um pouquinho para carregar, porque a minha internet hoje não está nada boa. Dá um print na tela ou dá um pausa no vídeo para você anotar. Eu não gostei muito dessa. Eu vou pegar uma outra fonte aqui. Olha, eu mudei para essa fonte aqui, olha. Dá um print aí, dá um pausa para você anotar. Se você gostou mais da outra, usa outra. Se você gostou mais dessa, usa essa. Ou qualquer outra de sua preferência. Como eu disse, o Canva oferece muitas fontes na versão gratuita. Então agora a gente confere se está tudo certinho. Se não ultrapassou aqui os limites da guia. E estando tudo certinho, a gente exclui a guia. Prontinho. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, você pode colocar o texto que você quiser. Vai fazer da forma que você quiser, tá bom? Eu vou fazer mais uma demonstração aqui. Deixa eu abrir aqui mais uma página. Peguei a guia. O que eu já expliquei, eu não vou explicar de novo, tá? Que é para não alongar o vídeo. Eu só vou fazer agora a demonstração para vocês poderem ver outras opções. Eu vou pegar o fundo agora. Esse aqui, vamos ajustar. Pegar o elemento. Deixa eu trazer aqui a guia para frente. Agora eu vou colocar desse jeito. Vou usar a mesma fonte. Ó, percebam que ficou um espaço muito grande entre as linhas. Então, o que nós vamos fazer? Vamos vir aqui em espaçamento. E vamos diminuir o espaçamento entre as linhas. Pronto, agora sim. Aumentar um pouquinho esse texto. Ok, agora vamos excluir a guia. Eu vou aplicar uma transparência aqui nesse fundo. Que é para o texto e o elemento sobressaírem. Acho que assim tá bom. Vamos agora para uma outra opção. Mais para adolescente e adulto. Esse eu vou deixar o fundo branco mesmo. Vou vir aqui no sinal de mais. Elementos. E aqui na parte de busca, vamos pesquisar por girassol. Você vai pesquisar o elemento que você quiser, tá bom? Vou ver se tem algum girassol gratuito, bonito aqui. Elementos gráficos, ver tudo. Vamos pegar esse aqui. Diminuir. Agora vamos em texto para colocar o nome. Agora vamos excluir a guia. Esse aqui é só para mostrar mais uma opção, tá bom? Todo passo a passo já foi dado. Eu acho que o nome e o girassol podem ficar um pouco mais perto um do outro. Vai ser uma capa branca com esses detalhes. Se você não gostou do fundo todo branco, pode fazer o seguinte. Vamos pesquisar aqui. Vamos vir em fotos. E aqui pesquisar, por exemplo, amarelo, gradiente. Que gradiente amarelo? Vamos lá. Ó, tem um gratuito aqui. Vamos encaixar ele aqui na guia. Vamos jogar para trás. Olha, agora vamos excluir a guia. Ficou assim, olha. Você pode aplicar mais uma transparência, se quiser ele mais suave. Então, estamos aqui três demonstrações, três exemplos. E se você dá aula, pode colocar no texto caderno de plano. E você vai fazer da forma que você quiser. É só soltar a sua imaginação. Ah, e uma coisa muito importante. Se o seu caderno for brochura, deixa eu copiar aqui esse fundo. Ó, para copiar pelo celular, você vai tocar, segurar e, ó, aqui embaixo teremos opções. Você vai clicar em copiar. Eu vou abrir aqui uma outra página. E vamos colar. E aqui vamos diminuir um pouco dessa forma. Não precisa ter uma medida certinha. E é para colar naquela dobradura, naquela lombada do caderno. Se o seu caderno for espiral, não precisa essa parte, tá bom? Lembrando que você vai colar primeiro essa parte aqui. E depois você cola a capa. Aí você vê o tamanho do caderno direitinho. Conforme for, você pode estender esse fundo. E se o caderno for espiral A5, não precisa essa parte aqui, tá bom? Então, agora o que vamos fazer? Vamos salvar. Tá vendo as duas setinhas aqui em cima? Nós vamos vir nessa setinha apontada para cima. Em seguida, vamos vir em baixar. Agora, aqui, ó, o aplicativo sugeriu aqui para mim o PNG. Mas nós não vamos baixar em PNG, porque nós vamos imprimir. Então, nós vamos vir aqui nas opções. E vamos ficar com essa aqui, ó. PDF para impressão. Feito isso, você vai clicar em baixar. Aí sim, você vai imprimir. E vai colar na capa do seu caderno. O papel recomendado é o adesivo fotográfico. Algumas pessoas imprimem em papel comum e põem um contact transparente por cima. Se você preferir, pode fazer dessa forma também. Então é isso, gente. Eu dei aqui três sugestões, mas você pode seguir esse mesmo passo a passo, usando outros elementos, fazendo com outros temas. Você vai personalizar bem do seu jeito. E qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E não esquece de deixar um like nesse vídeo. Quem está chegando agora, saiba que é muito bom ter você aqui no canal. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho na opção todas, porque assim você não vai perder nenhum vídeo postado aqui, tá bom? E eu também te convido a me seguir nas outras redes sociais e conhecer os outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Vou deixar também na descrição o link para você conhecer os meus produtos. Eu tenho produtos que vão te ajudar a dar aquela turbinada no seu Canva gratuito, a criar stories incríveis, a ter um feed perfeito, a transformar suas fotos com apenas um clique. Então não deixe de conferir. Então é isso, foi esse o nosso vídeo de hoje. Espero que aproveitem bastante, fiquem com Deus e nos vemos nos próximos vídeos.